É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria GR que tá no toque dessa cachorrada Ô GR! Esfrega, piroca, antes de eu penetrar Esfrega a minha piroca, antes de eu te penetrar Esfrega, piroca, antes de eu penetrar Esfrega a minha piroca, antes de eu te penetrar Esfrega a minha piroca, antes de eu penetrar Esfrega a minha piroca, antes de eu penetrar Esfrega a minha piroca, antes de eu te penetrar Esfrega a minha piroca, antes de eu penetrar Esfrega a minha piroca, antes de eu penetrar E penetrar, 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 penetrar Não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria GR que tá no toque dessa cachorrada Oi Gê! Penetra, 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 penetra Não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria